No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fui do castanho ao marsala sem descolorir o meu cabelo. Quem já me acompanha aqui no canal, quem já me conhece pessoalmente sabe que eu já tive o meu cabelo marsala antes, mas aí eu fiz o marsala em casa com um kit de tintura sem amônia, semi-permanente e tudo mais. Inclusive eu recomendo tentar primeiro a cor que você quer com uma coloração sem amônia, porque aí é mais fácil de você desenvolver para a cor natural do seu cabelo e tudo mais. Se der errado, não dá tão errado assim. Depois de mais ou menos um ano, um ano e meio que eu estava com o marsala, ele obviamente já estava super desbotado. Eu estava vivendo a pandemia, inclusive ainda estou vivendo a pandemia. E quando você fica sozinho em casa, você fica com um ciricutico de mexer no cabelo. Mas eu não estava com coragem de fazer essa coloração em casa, porque eu queria uma raiz esfumada, que é isso que vocês estão vendo aqui, que é quando a cor não vai direto para o fio, não era o objetivo que parecia com o meu cabelo, era naturalmente marsala. E eu não tinha esse skill, né? Uma coisa é você tacar um tonalizante, outra coisa é você tacar uma tinta. Então eu procurei uma cabeleireira, assim, que abriu, né? As coisas voltaram a abrir, para fazer o meu cabelo. E levou bastante tempo, porque ficou um abre e fecha, né? Mas aí, beleza, consegui marcar. Eu marquei com a Catarina Mendes. Se você não conhece a Catarina Mendes, ela é a pessoa que faz os cabelos da Namates, assim, simplesmente. E ela atende num salão que chama Diva, que fica ali na Rua Harmonia. Quando eu cheguei lá na cadeira, lógico que você marca antes e tudo mais, porque o salão funciona com infinitamente menos pessoas do que normalmente, a descrição que eu passei para ela foi que quando eu estivesse dentro de casa, numa luz mais fria, por exemplo, como que eu estou agora, dá para perceber que é um cabelo vermelho. Mas que quando eu saísse no sol, ficasse, assim, aquele vermelho brilhante, praticamente a Lava Girl. Se você não conhece a Lava Girl, do Shackboy Lava Girl, a gente está com um conflito de idades. Aqui nesse canal. Preocupante. Beleza. Aí, o que ela falou? Olha, eu estou vendo aqui que o seu cabelo está com o resto de coloração, que era justamente com a tinta sempre permanente, que eu tinha comentado antes. Pode ser que a gente tenha que descolorir o seu cabelo para chegar nesse tom, porque pode ser que ele fique manchado, pode ser que a tinta não pegue onde já tem tinta. Aí, eu falei que eu queria fazer um teste de mecha mesmo assim, porque meu coração sentia que ia dar certo. Aí, ela falou, beleza, vou separar uma mecha aqui, a gente faz o teste de mecha, terminando o teste de mecha, você decide se você quer seguir assim, ou se você quer seguir descolorindo, e descolorindo eu tenho certeza que a gente consegue chegar nessa cor que você quer. Beleza, beleza. Teste de mecha, 40 minutinhos, esperando que não faça nada. Lá vamos o cabelo. Quando ela tirou, assim, o papel alumínio que estava mecha, bateu um secador e jogou para frente, menina, o meu olho ficou desse tamanho, assim, brilhante, porque eu estava tão feliz que eu tinha chegado na cor que eu queria do meu cabelo, que eu não precisei nem responder para ela, que, beleza, vamos seguir sem descolorir, porque era a cor que eu queria. Eu estava, tipo, de máscara, assim, até aqui, e subiu meu olho, do tipo, uau! E aí, fomos que fomos. Uma coisa que eu tenho que comentar com vocês, é que eu vacilei grandão. Quando você vai passar com um profissional e você tem algum tipo de restrição a marcas, seja porque você é uma pessoa vegana, porque você prefere marcas cruelty free ou porque você tem uma alergia, por exemplo, você tem que notificar esse profissional com antecedência e passar para ele quais são as suas restrições. Se ele não trabalhar com uma marca que atenda essas restrições, você tem que perguntar se tudo bem para ele você levar uma outra marca ou um outro produto e aí ele vai dizer se ele concorda ou não com isso. O que acontece é que eu estava vendo a minha bolha. A bolha que é o meu apartamento, porque ninguém está saindo de casa. Então, eu esqueci completamente de comentar com ela que eu gostaria de usar uma marca que não estivesse envolvida com sofrimento animal. Resultado. O meu cabelo foi feito com a coloração da Schroeskopf. A Schroeskopf, eu tive que assistir muitos vídeos de como pronuncia essa marca antes de vir aqui, é praticamente a referência em ruivos. Tanto que a Ígora, ela não é da marca Ígora, ela é a Ígora da Schroeskopf. E foi o que a gente usou. Coloração profissional. E foi isso que a gente usou. Uma coloração testada em animais. Não tem mais o que eu fazer agora. A partir de agora, a única coisa que eu posso fazer é quando eu tonalizar o meu cabelo, eu comprar de marcas que eu confiei e que eu entenda que faça um trabalho bacana em relação ao teste em animais. Mas é isso. Foi... Eu vacilo o meu mesmo. E... Eu não ia conseguir falar sobre o meu cabelo com vocês e deixar subentendido que eu usei uma marca diferente da marca que eu utilizei. Então, tô aqui pra... Contar que vacilei. Perdão pelo vacilo. Mas se serve de consolo, todo mundo vacila de vez em quando. É isso. O importante é reconhecer e não tentar... Errar mais. De qualquer forma, qual foi a coloração que eu usei? 9.98, que é loiro claríssimo violeta ou loiro extra claro violeta. Mas é 9, base 9. Sem precisar chegar no base 9. Minha tinta é de base 9.98. Tem de outras marcas, inclusive, como eu comentei no vídeo, de marcas de tonalizante ou de colorações cort-free. Mas vamos voltar pra história. Essa coloração, ela não foi feita com a aplicação tradicional, como se fosse uma cor sólida, como eu comentei no começo do vídeo. Ela pegou as mechas do meu cabelo como se ela estivesse fazendo muitas mechas, nada de touca, tipo, na mão mesmo, foi passando pincel. Pincelzinho tá aqui. Mecha do cabelo tá aqui. Quando você vai fazer uma raiz, por exemplo, você pega tinta, tchuchuchu, pincel no cabelo. Normal. Ela fez umas coisas meio assim, deu uma passada na mão, uma coisa muito louca. pra ficar com esse efeito esfumado na raiz. Qual que é a vantagem desse efeito esfumado na raiz? O meu cabelo pode crescer aí por uns seis meses e eu não vou ter que fazer o retoque da raiz, a não ser que eu queira diminuir. Mas não vai ficar aquela coisa marcada. O Marsala é uma cor fantasia, então, não tem necessidade de fazer a raiz sempre. Porque todo mundo já sabe que o seu cabelo é tingido. é tipo você ter cabelo rosa. Ninguém nasce de cabelo rosa. Então, não tem tanta essa pressão da raiz perfeita. E tô super feliz com a cor. Era uma cor que eu queria há bastante tempo. E agora é viver de tonalizante pra manter esse ruivinho Marsala, Barbundi bonito sempre. inclusive já quero aprontar pra descobrir o que que acontece se o tonalizante rosa ou se o tonalizante roxa. Siga cutico. Não se esqueça que durante o mês de junho vai ter vídeo todo dia aqui no canal. Então, vou ser 30 novos vídeos. eu tenho 31 novos vídeos. 30 novos vídeos. E eu vou deixar aqui a playlist com todos os vídeos que vai rolar esse mês. E aqui embaixo todos os vídeos da semana porque na primeira semana de junho a gente vai falar só sobre o meu cabelo ruivinho. Muito obrigada por assistir. Beijos e até a próxima.